Beleza meu povão querido, em nome Salatiel Produções da 13ª Agrofeira Realização Sindicato Rural da Cidade de Macabal de Panamês, o nosso querido presidente Dr. Ramon Arraes Em nome da Biocana, em nome de Dominguel Moura, em nome de toda essa galera que faz presente neste momento A gente quer agradecer, porque aqui na 13ª edição da Agrofeira, nessa penúltima noite Temos o maior prazer de apresentar para vocês um dos maiores safoneiros do nosso Brasil É de Maranel, é do Macabal, vamos aí trazer para vocês a partir de agora Na penúltima noite desse grande evento considerado o maior, o melhor e o mais organizado da Festa de Agropecuária do Médio Merim, com vocês, a maior revelação da safone do Maranel O Moura Chico da Pulsina, meu parceiro Vai lá em Marinho, meu parceiro Bota a pegada de paria, bota, 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 bota Bota, bota, pega, alho, faria, fita e tirador de coco, com as duas mãos e dos pés. E agora, dois juninhos, com o raio sintonizado, o louco topo traz excitava a poesia e a vida ligada. Cada poema trazia tristeza e felicidade, a rocha dorme, filho, vamos acordar a cidade. Um palhão só de forró, de primeira qualidade. Era a virtude defeita, era a vaqueira boiando, em cada verso boiando, deixando o peito sangrando, vida ligada é assim. O sanguíneo só se naveia, cavalo bom e arisco, nunca precisa de beia. Vaqueiro bom não desmota, pra descansar não apeia, quando o bem sai do jiquinho. Bota, pega, alho, faria, bota, pega, alho, faria, bota. Bota, pega, alho, faria, bota, pega, alho, faria, não deixa esse boi em pé. Bota, pega, alho, faria, bota, bota, pega, alho, faria, fita e tirador de coco, com as duas mãos e dos pés. Bota, pega, alho, faria, bota, bota, pega, alho, faria, bota, bota, pega, alho, faria, não deixa esse boi em pé. Bota, pega, alho, faria, bota, bota, pega, alho, faria, fita e tirador de coco, com as duas mãos e dos pés. Puxa, eita, porra, chão Bota a pegada e parei, ó Bota a pegada e parei, ó Bota a pegada e parei, ó Não deixa esse boi pé Bota a pegada e parei, ó Bota a pegada e parei, ó Eita, empirada de pouco Vai com as mãos e os pés Bota a pegada e parei, ó Bota a pegada e parei, ó Bota a pegada e parei, ó Não deixa esse boi pé Bota a pegada e parei, ó Bota a pegada e parei, ó Eita, empirada de pouco Vai com as mãos e os pés E acorda o vencedinho Com rádio, se todo o sábio O novo tempo traz esse talafogia E tá ligado Cada poema trazia Tristeza e felicidade A nossa história, meu filho Vamos acordar a cidade Com um baião só de forró De primeira qualidade Era a virtude ter feita Era a vaqueira baiana Que cada verso goia Puxando o peito sangrando E tá ligado é assim Do sangue, do sangue da veia Cavalo bom e ares Nunca precisa de beia Quatro, o pão não desmota Pra descansar não afeia Quando o pão sai do jitim Bota a pegada e parei Bota a pegada e parei, ó Bota a pegada e parei, ó Bota a pegada e parei, ó Eita, não deixa esse boi pé Bota a pegada e parei, ó Bota a pegada e parei, ó E tem tirada de pouco Vai com as mãos e os pés Bota a pegada e parei, ó Bota, bota a pegada e pareia, bota, bota a pegada e pareia, não deixa esse gol em pé, bota a pegada e pareia, bota, bota a pegada e pareia, vim sem tirador de corpo, faz duas ondas e nos pés, chava, eita, forra, chava. Bota, 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 b Eita, trânsito, até a corchagem. 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 Trânsito, até a corchagem. Eita, 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 trânsito, até a corchagem. Trânsito, até a corchagem. Eita, trânsito, até a corchagem. Trânsito, até a corchagem. Trânsito, até a corchagem. Trânsito, até a corchagem. Eita, trânsito, até a corchagem. Trânsito, até a corchagem. Eita, trânsito, até a corchagem. Eita, trânsito, até a corchagem. A corchagem. Afaways e a corchagem. Eita, trânsito, até a corcha de ferro. Unhas tîr que a cor achado. Quandoa brilece de ferro? Tenho certeza até o meu lugar Tô com uma boa, tô ficando esperto Já não pergunto se tudo é certo Por isso o tempo vai recomeçar Tô com uma boa, tô ficando esperto Doeu, doeu, e agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei, é motivo pra comemorar Se eu não sofresse assim, não tinha razão pra cantar Caca, 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 mas eu tô rindo à toa Porque a vida seja assim, amor E o sorriso, a vida melhorar Caca, 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 caca E cantando assim, bora, acho que o tempo voa Quanto mais lindo, mais bonito soa Eu agradeço a poder cantar Lá, 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 lá Aviva! Vamos lá, tachinho! Legal! Eita, fala, já! Deixa, chatear! Uma boa, tô aqui de novo Na vida eu saio na dinâmica Tenho certeza que é o meu lugar Rá, 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 rá Uma boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo Mude esse tempo pra recorrer Lá, 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 lá Doeu, doeu e agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Tô na lagante, passei É motivo pra comemorar Se eu não sofresse assim Não tinha razão pra cantar Lá, 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 lá E o sorriso ajuda a melhorar Lá, 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 lá E contando esse barato Que eu tenho no ar Tanto mais que o marco ligo só Eu agradeço a poder cantar Lá, 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 lá Lá, 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 É que solta no meu bem e volta pro meu sertão É o meu pé no céu, deixa eu ficar meu coração É que soltava no meu bem e volta pro meu sertão Meu fatão trabalhava todo dia Eu pegando, eu treino tudo que eu queria Mas se dançava, forra toda vida feira Na fona não focava, então me solta a noite inteira O chato é bom pra se dançar, a gente muda retolando O chato é lá e o dois pra cá E o potefólio tá fugando, tá gemendo, tá chorando, sem parar Poxa! Arriba! Poxa, sim! Eita, chateada, viva! E assim, lá no meu pé no céu Deixa eu ficar meu coração É que solta no meu bem e volta pro meu sertão Lá no meu pé no céu Deixa eu ficar meu coração É que solta no meu bem e volta pro meu sertão Eu me avançado, trabalhava todo dia Mas eu treinava tudo que eu queria Mas se dançava, forra toda vida feira Na fona não focava, então me solta a noite inteira O chato é bom pra se dançar A gente dança, rebolando, ninguém me comprou O jovem lá e o dois pra cá E o potefólio tá chocando, tá gemendo, tá chorando, sem parar Ao vivo Vou ir Eita, chateada, viva! Cinco, dá no viva 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 Que bom, que bom que é O estrada e o agabou No sertão de colina Ai, ai, que bom Que bom, que bom que é O estrada e o agabou No sertão de colina Ao tomar viro nesse santo Se é igual a essa mulher E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí O estrada e o agabou Quando checo, o calor é lindo Quando checo, é puta de boa Vem olhando, é, na estrada E aí, e aí, e aí Pois anda, pera Hoje eu fico, estou feliz O cristão tem que andar a pé Ai, ai, que bom Que bom, que bom, que é O estrada e o agabou No sertão de colina Ai, ai, que bom Que bom, que bom, que bom, que é O estrada e o agabou No sertão de colina Pronto 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 Pronto